Olá pessoal, então continuando o trabalho do outro vídeo, encurtamento dos ramos de bonsai e ficus microcarpa, nós vamos passar com outra fase, que é a desponta e depois a retirada dos arames que começaram a marcar. Após 40 dias então, a planta brotou bastante, e como tinha adubo, as folhas ficam maiores. Agora para contrabalancear esse excesso de nutrientes que tem dentro dela, e excesso de hormônios, a gente tira 70, 80% das folhas, ou às vezes até um pouco mais, uns 85, aí obriga ela a brotar de novo, com o que ela tem de nutriente, então ela vai brotar um pouco menos. Então para realizar esse processo, como já foi mencionado antes, nós escolhemos um ramo, e podamos essa ponta, deixando o mínimo folha possível. Se a gente quiser ajudar um ramo, nós podemos podá-lo, deixando, vamos dizer, 3 folhas no galho de baixo, 2 folhas no galho mediano, e 1 folha no topo, isso porque, quanto mais alto, mais vai o hormônio, e mais nutrientes acompanham esse hormônio. Então nós vejamos aqui, a gente conta, 3 folhas, e poda. Se quiser, também dá para tirar as outras pontas da região. Se a gente deixar ela sem ponta, a gente obriga ela a brotar mais. Então, vamos lá, vamos lá. Isso aqui, como ele está descendo, a gente tira a parte mais baixa dele, para forçar ela a ficar em um nível. Então isso aqui, nós fizemos o que a gente chama, alguns chamamos de camadas. É uma camada, um ramo, vamos ver, nós podamos a camada de cima, e a gente tenta nivelar. Às vezes, tira a parte de baixo. Então, agora, isso nós vamos fazer com os outros demais ramos. Nós, então, retiramos as pontas, aí o que passa para o nível de baixo, com esse ramo aqui, a gente tira ele inteiro. E o que passa muito para cima, eu poderia ou pôr um arame, e descer esse ramo para baixo, ou eu tiro inteiro. Como já tem um ramo aqui embaixo, eu vou tirar ele inteiro. Eu posso deixar para o visualamento um pouquinho dele. Aí o que aconteceu? Nós temos uma primeira camada de ramos. Agora nós vamos podando as demais. E continuamos. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora nós acabamos de tirar as pontas dos ramos e os de baixo foram tirados inteiros, a parte de baixo, que cresceu para baixo e alguns de cima também. Outros foram deixados para que a gente possa entortar com o arame, para tirar da vertical para horizontal. E agora o topo. O topo então tem que ser feito um estudo para localizar a planta. Então como o nosso tronco faz um pequeno zigue-zague, a gente vai tentar seguir ele. Então ele sobe para a esquerda, vira para a direita, para a esquerda de novo, para a direita. Agora teoricamente ele vai para a esquerda de novo. Então nessa sequência, a gente tem que escolher esse aqui, que vai para a esquerda de novo. Esse aqui não pode ser o tronco. Então, para não confundir, a gente vai retirá-lo. Então, a gente pode usar um desses dois para ficar para a direita e um de trás para ficar à esquerda. Então mais um a gente retira. Esse aqui para a gente não confundir. Igual a gente pode fazer a desponta deles também. Então nós vamos pôr um arame nesse ramo. E fazer, dar uma forminha para ele. E fazer, dar uma forminha para a esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora o topo a gente tem que rodar para que ele ramifique e forme os últimos ramos. Esse pequeno aqui atrás a gente tem que ver que está no mesmo nível daquele na esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos retirar os arames para ver como é que fica se pararam a maioria no lugar. Nós temos um ramo aqui que ficou fora. A hora que ele tirou o arame ele levantou. Então vai ter que ser recolocada o arame nesse pedaço aqui para poder deixá-la na horizontal. Aí o problema dele é que existe um negócio que chama sentido de rotação. Quando ele vai para a esquerda a gente tem que fazer um sentido aqui do tombo para a esquerda. ou seja, ele vai para a esquerda. Ou seja, ele vai num sentido anti-horário. Vamos lá. 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 Agora a gente corta o soporte para não ficar feio e continuamos tirando mais aranjas. Uma das dificuldades que as pessoas não gostam é tirar o arame, não gostam de pôr o arame. Aqui a gente retira inteiro para reutilizar. É cada vez mais difícil arrumar arame. A gente desenrola e reutiliza. Dá para ver que eles estão parando no lugar. A planta foi feito aquele sistema de só puxar. Só que alguns ramos vão levantar flagazinho. Pode ser que mais tarde suba e puxar alguns depois de novo. Enrola e ramos... Vou desenrolar só para a gente observar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então nós terminamos de tirar os arames de tensão, que a gente tensionou, né? Agora vocês podem observar que a gente procurou deixar na horizontal os ramos mais ou menos do meio para cima e os do meio para baixo a gente tenta fazer com que eles desçam, ou seja, fiquem inclinados. A vantagem disso é que dá a impressão de que ela é mais velha. Agora vai ser necessário mais um retoque e puxar mais um pouquinho. E logo, logo terminei esse topo aqui, criando mais uns três raminhas pequenas no topo. Mas nós já chegamos ainda no objetivo, que é encurtar o ramo. Com essa poda que a gente fez agora, ela vai rebrotar. Nesses rebrotos, a gente espera que com excesso de nutrientes, surja uns mais para dentro. Aí a gente possa cortar e ficar com esses novos ramos que surgirão, não nas pontas, mas ao meio do ramo.